Eu sou o imperador, vermelho e ouro Meu samba é forte, é conga, é pra valer O meu leão, leva o brasão da minha escola O meu orgulho, são as cores do meu pavilhão Diretamente da Sonda Sul Avante, imperador Vamo, vamo, vamo Respeite o leão guerreiro Morado em nossa bandeira Mais um filho da vida De linhagem ancestral herdeira Mãe África Mãe África Perço da humanidade Entre que acorde os filhos Dourada Dourada Eu sou da coragem Abençoada pela ação de Deus Sabana encantada Ele encarou de beleza Tempo sagrado Tempo sagrado Esplendor da natureza Majestoso seu amor Vamo Em oração Vem o som do atabaque Vermelho e ouro A zona sul em procissão É o posto samba No meu coração Majestoso seu amor Em oração Vem o som do atabaque Vermelho e ouro É a zona sul A zona sul em procissão É a voz do samba No meu coração Lendas Lendas, mistérios, magias Riquezas Riquezas que refletem a lua Mãe Negra Mãe Negra Calenta nossos meninos Nas águas férteis Nas águas férteis Remonduram o destino És A força de uma raça em liberdade E embala minha alma Abençoada pela fé Oxalá Oxalá Traz a luz da igualdade Axé meu Pai Axé Babá Oh Babá Declara-te o teu amor Imperador Meu canto negro é de todos Sou o povo guerreiro Raiz 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 consensus Raiz Meiplas Raiz 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 Parto no peito, sou o imperador Parto no peito, sou o imperador Respeite o leão guerreiro Portado em nossa bandeira Mais um filho da vila De linhagem ancestral herdeira Presidente Camilo Cloriz Deixo da humanidade Dê-me que acorde os filhos Dourada, dourada Dourada, é o som da coragem Abençoada, milas mãos de Deus Salva bem cantada Ele vai eu te beber a guarda Tempo sagrado Estendor da natureza Majestosa o seu clamor Em oração, vem o som do arrabaque Vermelho e ovo A zona sul em procissão É a voz do samba no meu coração Majestosa o seu clamor Tem oração, vem o som do arrabaque Vermelho e ovo A zona sul em procissão É a voz do samba no meu coração Lendas Lendas, mistérios, magias Riquezas que refletem calunhas Mãe negra, calentar nossos meninos Vem que a coordenação da minha vida Nas águas férias Emonturam o destino É a força de uma raça em liberdade Vem para a minha alma Abençoada pela fé Oxalá Traz a luz da igualdade Axé, Axé Meu pai Axé Babá, Babá Oh Babá Declarante o meu amor Sou o imperador Meu cantor negro é de todo Sou o povo Raiz, Raiz Raiz de vencedor Raiz de vencedor Maravilhosa É o pato que a ecoar Bato no peito sou o imperador Bato no peito sou o imperador Maravilhosa É o pato que a ecoar Bato no peito sou o imperador Bato no peito sou o imperador Que maravilha Uh, lalá